A Câmara de Vereadores de Santa Maria recebeu na última quinta-feira o prefeito Jorge Pozzobon e o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Wagner Bittencourt. Ambos vieram ao Legislativo para entregar um projeto de lei de autoria do Executivo Municipal que prevê a permuta de dois imóveis de propriedade da Prefeitura com terceiros para contemplar famílias que tiveram a moradia destruída ou interditada definitivamente em razão das enchentes no município entre os meses de abril e maio. O projeto de lei, que entrou em regime de urgência na Casa, deve ser apreciado quanto antes pelo Parlamento de acordo com o presidente do Legislativo, Manuel Badic. O também vice-presidente da Câmara, Pablo Pacheco, que estava presente na reunião, assegurou que será feito todo o possível para que a matéria tenha a celeridade necessária. O valor dos dois imóveis de propriedade da Prefeitura e que estão situados na Vila Severo é de R$ 1,9 milhão, conforme a análise técnica. A ideia é que após a aprovação da matéria sejam viabilizadas até 10 unidades habitacionais já prontas e para ocupação imediata, de acordo com o prefeito Jorge Pozzobon. Obrigado. 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 Obrigado.